Então, meus amigos, minhas amigas, né? Então, aqui eu olho pra vocês verem a forma enfarinhada, as bolachas, já vou fritar, bolacha coscorão, ó, colocando pra fritar. Olhem pra vocês verem que beleza, ó, essa aqui é fininha assim, a espessura vai ficar uma beleza, vai crescer. Então, é onde que nem tem fogo de esquerda, tá bom? Ó, olha, tá quente, fogo de esquerda. Não pode colocar o fogo muito alto, porque senão não frita as bolachas, elas douram muito rápido. E o segredo, ó, não vira, a hora que vocês verem que dourou de um lado, vira de outro lado, tá? Porque se você ficar mexendo ela, aí ela vai encharcar. Então, ela dourou de um lado, vira do outro lado, tô virando, ó. Então, é assim, ó, tô virando as bolachas. Chama coscorão, uma bolacha frita, a receitinha que eu passei pra vocês hoje. É uma delícia, todo mundo gosta. Então, você está vendo que o fogo está baixo, ó, frito no óleo. Gosto de estar nessa panelinha aqui de ferro. Olha pra vocês verem, ó, olha que beleza, ó. Então, é, eu coloquei, ó, vou virando. Aqui você coloca primeiro, ó, tem que jeito que vira, ó. Já virei, ó. Todas elas já estão viradas, tá vendo como está douradinha? É assim que faz, tá? Não é, não é, pôr igual bolinha e vai ficar virando na gordura, não. O óleo, não. Então, já tá frito. Olha que beleza. É coscorão, que chama. É uma receita minha muito antiga. Olha lá que beleza, olha como que cresce, ó. Olha pra vocês verem que beleza, ó. Não encharca. Se mexer, encharca. Então, vamos colocar de novo a espessura daquela que fica aqui. Você pode enrolar do jeito que você quiser. Fica o inteiro de cada um. Olha que beleza, ó. E vocês estão vendo, ó, pode fazer assim, ó, no óleo quente, mas fogo de esquerda. E vira uma por uma. Ok? Eu sei que vocês vão gostar, vocês vão compartilhar a minha receita. E eu gosto muito de estar fazendo receita, vocês nem sabem. Nossa, eu gosto muito. E agora eu tenho a minha página, né? Então, seja bem-vindo, tá, meus amigos? Que curte meu canal. Então, vou virar, ó. Olha pra vocês verem. Tá ali, tá dourando, né? Pode subir o fogo um pouquinho. Ó, faz assim pra virar, ó. Começou a dourar, né? Vira de um a um. Olha lá, vai ficar daquela cor que tá lá na travessa. Deixa mais um pouquinho. Porque se você ficar virando ela, aí ela vai enxergar. Então, é bolacha, vocês viram que é só quatro colheres de leite, porque se colocar muito leite, ela vai dourar muito. Aí ela vai ficar crua, porque aí não tem espaço pra ela dourar. Porque o leite faz dourar muito. Ó, tô virando. Então, ó, um beijo pra cada uma, meus amigos e minhas amigas, tenham uma boa tarde. E tá aqui na travessa, ó, as bolachinhas, ó. Olha pra vocês verem como que cresceu, ó. Deu pra fritar, pra mostrar pra vocês. Ó, vai, vai deixar ficar cheinho. Essa travessa. Mais uma vez, um beijo pros amigos.